Galera, olha só aonde eu estou. Que mapa é esse? Estou no mapa do Cruelcraft. É, vocês viram no título do vídeo que é mais um episódio dessa série. Então galera, estamos aqui de volta com essa série Cruelcraft. E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão. E no vídeo de hoje, estou aqui de volta nesse mapa galera. Por que eu demorei tanto tempo para poder trazer? Por que eu demorei dias para poder voltar nessa série? Porque galera, aconteceu uma coisa que não deveria acontecer. Mas antes disso galera, faz igual o Mario. Dá aquela voadora no like. Beleza? E também se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. E vamos lá. O que acontece galera? Esse mapa aqui é outro. Tá, vocês estão vendo a mesma coisa, né? Está vendo a garagenzinha ali que eu fiz, né? A casa na árvore. Você está vendo que esse mapa aqui é igual. Mas, o que acontece galera? Eu morri no modo Cruel. Sim galera. Eu acabei morrendo. Acabei perdendo aquele mapa. Mas galera, graças a essa seed que eu coloquei, eu consegui ter esse mapa igualzinho o do outro galera. Ele só mudou algumas coisas, né galera? Mas, é o mesmo mapa galera. Está vendo? Aqui o deserto ali estava. Essa montanha aqui também estava. Essas árvores assim também estavam. Está vendo? Esse tipo de árvore aqui também estava. Eu só coloquei a mesma seed. Está vendo? Quando você cria um mundo e quer criar outro mundo com a mesma seed. Você faz o seguinte. Você coloca essa mesma seed aqui. Seed Forest. Aí a temperatura e a umidade você coloca no mais 2 e menos 4. Ah, e o tamanho do bioma 1.5 vezes. Beleza? Que assim você vai criar esse mapa aqui. Igualzinho do outro. Porque é a mesma seed. É a mesma coordenada. Beleza? Então, é isso. E no episódio de hoje galera. Eu quero fazer uma armadilha. Beleza galera? No próximo episódio. Eu já quero fazer a área onde eu vou guardar meus itens. Que vai ser aqui dentro. Igual vocês podem ver galera. Estou usando aqui uma textura. Aqui galera. Olha só. A textura aqui. Eu vou aqui no... CorelCraft aqui. Essa aqui. Feitivo 3.0 by Exponente PNG. Beleza? Aqui galera. Aqui ó. CorelCraft N. Esse aqui que eu morri galera. Olha aqui. E esse aqui que eu morri galera. Esse modo aqui ó. Esse aqui. Eu fui na caverna. Caçar os minérios galera. Né? Beleza. Aí depois eu fui sair da caverna. E acabei morrendo de queda. Sem querer. Isso que aconteceu galera. Eu vou cair num buraco mano. E num buraco bem fundo. Mano. E tá mó feliz galera. Com essa... Essa série né. Com esse mapa aqui. Mas tudo bem galera. Eu vou recuperar tudo de novo. Então é por isso que eu demorei esse tempo. Pra poder trazer. Né? Pra eu recuperar aqui. Essa garagem aqui que eu fiz. Pra recuperar essa casa na árvore que eu fiz. Né? Que eu já tinha feito. Então. Beleza. Mas a série vai continuar. Tá? É só. Modo Cruel. Criou outro mundo no modo Cruel. Com a mesma seed. Mesma coordenada aqui. Estou no nível 10. E é isso aí galera. Então vamos lá. Bom. A gente vai fazer uma armadilha. Parece uma armadilha galera. A gente vai precisar de... É... Madeira. Slab. Aí coloca assim. Desse jeito ó. É. Eu preciso de mais. Mas beleza. Fazendo aqui. Ok. E beleza. Agora eu vou cavar aqui. Beleza. Eu acho que tá bom né. Eu acho. Tá bom né. Vamos lá. E depois essa armadilha. Vai ficar funcional galera. Eu vou fazer ficar funcional essa armadilha aqui. E vai ser muito top. Depois eu vou fazer isso. E acabou faltando um. Mas beleza. Fiz aqui a armadilha. Fiz aqui a armadilha. Fiz aqui. Fiz aqui. Estadas. É só isso tá bom. Né. Pouca escada. Beleza. Aí eu vim aqui ó. Bem aqui. Nessa parte. Beleza. E colocar aqui a porta. A portinha aqui. E também. É. Fiz aqui. Vou colocar essa casa aqui. E beleza galera. Fizemos aqui então. A nossa armadilha. Bom. E como vocês podem ver galera. Essa casa aqui. Enquanto eu tava construindo ela. Então eu coloquei aquela janela de chapdor ali. Que ficou muito da hora. Tá vendo ó. Mas é a mesma casa ó. É a mesma casa galera. É aqui. Olha só. Lareira. Coloquei aqui. Coloquei aqui. É. O imã. Pra busca poder guiar. Mas é isso galera. Eu vou terminar por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá. Deixa o seu like aí. Inscreva-se. E ativa o sininho. E tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E fui. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL